Marítimo na TSF, boa tarde. Em tempo de ficar em casa, os alunos do Colégio do Marítimo continuam a ter aulas. É meu convidado o professor Rui Osório, diretor do Colégio do Marítimo. Professor, antes de mais, isto é tempo de ficar em casa. Bom dia. É mesmo tempo de ficar em casa. Depois de todas as experiências que nos são comunicadas, que entram pela nossa televisão, pelos nossos jornais, pela nossa imprensa, precisamos mesmo, mesmo de nos protegermos e de ficar em casa. É isso mesmo. Assusta? Claro, naturalmente. Estamos todos muito assustados. Estamos todos muito preocupados. Até porque não creio que isto seja uma altura para nos mostrarmos destemidos. Porque normalmente, porque se o fizermos, como aconteceu em alguns países, a pandemia vai instalar-se, o caos vai instalar-se e muita gente vai morrer. Professor, os alunos do nosso Colégio estão a receber aulas em casa, certo? Os alunos do nosso Colégio estão, desde o momento em que foi anunciado pelo nosso Governo, a suspensão presencial. E foi isso que foi anunciado. Não houve nenhuma cessação de atividade. Apenas foi anunciado uma suspensão das atividades presenciais. Estão, desde o primeiro momento, acompanhados pelos nossos professores, pelas nossas educadoras. Todos estão empenhados em alterar o processo, mas continuar o contacto, que é para isso que aqui estamos. Como é que é feito o Excel de ligação até os encarregados de educação e, obviamente, até os alunos? Já vivemos numa sociedade altamente informatizada e quero acreditar informada, apesar de alguns exemplos que não abonam a nosso favor. Mas as novas tecnologias ajudam-nos, obviamente, a perceber e a entender melhor como é que vamos ter feedback dos outros. E, neste sentido, nós já estávamos em contato permanente, através de uma plataforma interna, com os encarregados de educação. E, por isso, mesmo antes desta suspensão das atividades presenciais, nós já estávamos em contato permanente com os encarregados de educação, quer através do telefone, dos telemóveis, do e-mail e através de uma plataforma interna que nós temos, que privilegia a comunicação de todos os assuntos relacionados com o Colégio. Nas últimas duas semanas, houve necessidade de nos reinventarmos e estamos todos os dias, até porque isto é um processo dinâmico, altamente construtivo, cooperativo entre todos os docentes, que com mais ou menos facilidades em dominar as novas ferramentas, os professores, costumam-se dizer que os professores não são muito unidos, mas nestas alturas, eu creio que os professores estão a unir em prol de uma só causa, os alunos. E os professores do Colégio, neste caso, não foram diferentes, e juntaram-se, partilharam experiências, de modo que algumas professores que já tinham algum domínio em algumas plataformas conseguissem ajudar os outros colegas a promover esta interação, primeiro com os encarregados de educação, e depois com os alunos que hoje nascem quase ensinados para lidar com as novas tecnologias. Então, através de recursos a tablets, telemóveis, computadores, conseguimos facultar e promover o contacto com os alunos, e até ter aulas em grande grupo. Não serão todos os alunos ao mesmo tempo, mas temos tido uma excelente adesão de todos os alunos. A vida informática hoje ajuda muito, se fosse há 30 anos atrás, isto seria muito mais difícil. Sem dúvida. A vida informática não pode resolver um grande... Aquilo que nos distingue de todos os outros, que é a comunicação. Há pouco tempo eu lia um livro onde explicava um bocadinho a evolução da raça humana, e dizíamos que aquilo que nos distingue é a nossa capacidade, o nosso arquétipo linguístico, a nossa capacidade de comunicar, e a nossa capacidade também de contacto. Obviamente que nenhuma ferramenta informática vai substituir isto. E estamos todos, naturalmente, com um déficit de comunicação, um déficit emocional, porque não podemos estar próximo, não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos tocar, e por isso as novas tecnologias nunca vão conseguir resolver isto. E nós, todos os professores, todos os alunos, revelam nas conversas que vão tendo e que eu vou acompanhando, que revelam estas saudades. Eu próprio tenho saudades de entrar no colégio, neste edifício vazio, onde nos encontramos agora, ou quase vazio, e de percorrer as salas, acompanhar um bocadinho as atividades que estão a ser feitas, dizer bom dia a toda a gente, receber um abraço, receber um comentário. Estamos todos carentes desta peculiaridade humana. Mas a verdade é que nós estamos a tentar improvisar, estamos a navegar à vista, e estamos a tentar fazer o melhor. Pais, alunos, professores. Se tem dado certo, tem que resultar, porque nós também vivemos uma situação totalmente diferente, totalmente inóspita, e que temos que nos adaptar. É disto que se trata. Em termos de aprendizagem, isto pode prejudicar os alunos? Olhe, eu acho que temos que partir aqui mais uma vez, temos que partir mais uma vez, para um princípio que eu acho que é universal, independentemente da situação em que nos encontramos. Tem a ver com a participação dos encarregados de educação e dos familiares, na vida do estudante, do aluno, da criança. Eu sei que foram confiadas à escola demasiadas responsabilidades, fruto também da própria rotina, do próprio cotidiano dos pais que estão sempre a trabalhar, que trabalham até mais tarde, dos avós que também estão a trabalhar e que por isso não podem ficar com os netos. A nossa vida estava a correr demasiada depressa. Isto também é um tempo para reflexão. E por isso, no sentido da sua pergunta, o que eu quero dizer é que nós hoje também temos que confiar no papel de educador, de professor, de monitor, orientador, facilitador até, dos próprios encarregados de educação. Eu não creio que isso vá prejudicar o aluno a curto, médio prazo, porque aquilo que ele não adquiriu, algum conhecimento mais técnico que lhe seja necessário, no processo mais à frente, ele pode fazê-lo daqui a um mês, daqui a dois, ou daqui a três. Não podemos ter esses receios. Entretanto, e pelas experiências que têm sido partilhadas nas redes, nas nossas plataformas internas, as mensagens trocadas, os vídeos trocados com os encarregados de educação, são reveladores. Estamos a falar de atividades de culinária, estamos a falar de atividades de desporto, estamos a falar de atividades de motricidade fina, estamos a falar de atividades académicas no âmbito do português, da matemática, do estudo do meio. Eu acho que os pais também estão a reaprender, a ensinar, e isso é um processo muito interessante, talvez o melhor que possamos tirar de toda esta situação complicada em que nos encontramos. A área de educação física também está contemplada? Claro, o colégio... Dentro do apartamento, às vezes, não é fácil? Não é fácil. Ontem, ontem, não, perdão, na semana passada, um dos alunos, até um dos alunos do terceiro ano, estava a fazer uma atividade, ia dar uma atividade de educação física, com garrafões de água, a fazer elevações com garrafões de água, ou seja, acompanhado por um tutor também, por um encarregado de educação. E temos visto estes exemplos de crianças a fazer a ioga, uns no jardim, outros no tapete da sala, outros simplesmente montaram um circuito entre a sala, a cozinha e em casa de banho, em que tinham vários obstáculos, passavam por cima do sofá, contornavam obstáculos que estavam no chão. São experiências engraçadíssimas que nós, em breve, vamos ter a oportunidade de partilhar na nossa Marítimo TV. E que estão a mostrar que nada é impossível. Vivemos um tempo diferente, temos que ter atitudes e atividades diferentes perante este tempo. Para que não hajam dúvidas, os professores também estão a trabalhar. Eu aposto até em dizer-lhe que os professores estão a trabalhar ainda mais, porque além da componente, se vivéssemos num período perfeitamente normal, eles tinham a sua componente presencial no estabelecimento, viriam, estavam com os alunos e depois voltavam para casa e cumpririam as suas tarefas, rotinas, cotidianas, domésticas. Agora não. Nós temos que nos lembrar que os professores também têm família, também têm os seus problemas, a sua gestão, com a sua gestão familiar, e têm que fazer estas atividades presenciais, têm que enviar as atividades aos seus alunos, têm que ter o feedback, têm que ter esta atitude dialógica para com os seus alunos ou as suas crianças e, por isso, o tempo a preparar conteúdos, a fazer os vídeos, isso tudo toma muito tempo e, por isso, eu acrescento, os professores estão a trabalhar muito bem, com o melhor que sabem, a inovar e a ser um processo, a ter um processo muito ativo neste tempo que precisa sempre dos professores. Os professores são aqui um ponto muito importante nesta relação nesta relação entre o aluno ou encarregado de educação que hoje também faz um bocadinho o papel de escola. Mas os professores, reforço, estão a trabalhar bem, estão a trabalhar muito e merecem ser valorizados, obviamente. Acredita que ainda vamos voltar à escola neste ano ativo? Eu estou... Confesso que ainda não pensei muito nessa questão. Vamos tendo agora reuniões de avaliação, vamos ter uma reunião na próxima quarta-feira com os professores em regime não presencial, vamos discutir algumas destas situações e já me colocaram essa questão. Eu estou muito preocupado, neste momento, com a saúde de todos e, particularmente, de todas as pessoas que nos estão próximas e que pertencem a esta grande família do Colégio de Marítimo. É nisto que temos que estar concentrados. Em cumprir as regras que até se tornaram mais restritas porque há sempre tendência para desproblematizar-nos e de acharmos que as coisas nunca nos vão acontecer. E, por isso, esse é o nosso... É a nossa grande preocupação e é a minha preocupação em particular com os meus e com aqueles que me são próximos nesta grande família do Colégio de Marítimo. Importa que todos estejam bem. Porque todos, se todos estiverem protegidos, se todos cumprirem as indicações emanadas da tutela e do nosso governo, eu creio que nós, daqui a algum tempo, poderemos estar de volta à escola. Se vamos terminar o ano letivo, se vamos começar o ano letivo, se vamos... importa mais do que responder a essa questão, importa estarmos cientes de que temos que voltar, independentemente do dia, da hora em que voltemos. Temos que voltar. E vamos voltar. Cheios de vida, cheios de força, de animosidade, deste caos organizado que é a escola e que todos estão a sentir saudades porque as crianças são o melhor do mundo e nós como professores estamos a sentir, obviamente, a falta delas e temos que ter este sentimento de pertença e por isso a escola vai voltar e vamos todos acreditar nisto quando? Quanto mais cedo as pessoas, se as pessoas cumprirem todos os comportamentos, não adotarem comportamentos de risco, se as pessoas se protegerem, vamos voltar certamente mais cedo. Não consigo fazer futurologia, não tenho bola de cristal, quero acreditar que será o mais cedo possível, mas os efeitos desta pandemia estão-nos a surpreender negativamente todos os dias e nós temos muito maus exemplos e por isso precisamos de estar preparados para o pior porque assim quando tivermos o melhor vamos ficar agradavelmente surpreendidos. Acho que as medidas do Presidente do Governo Regional de ontem em fazer uma quarentena 14 dias em casa vai ajudar. Estamos a falar de uma ilha está rodeada de mar, estamos mais fechados. isto vai ajudar a melhorar os dados e os números da Madeira. Eu acho que as medidas governamentais não podem ser olhadas dessa forma pontual, tem a ver com uma cronologia de medidas que já foram tomadas. Obviamente que eu não serei a melhor pessoa para fazer uma avaliação política, mas a verdade é que até as pessoas hoje estão mais informadas que nunca nas redes sociais, na televisão, na imprensa e por isso todas as medidas todas as medidas que visam a proteção do indivíduo e a nossa proteção coletiva como povo, como ilha, são bem-vindas porque estamos infelizmente, temos exemplos aqui tão perto no coração da Europa que não são nada abonatórios. e por isso todas as medidas que visam proteger-nos são ótimas medidas e eu espero que as pessoas as cumpram para nós podermos voltar a uma nova normalidade, o mundo não vai ser como antes, mas podermos voltar a uma nova normalidade dentro em breve. Professor, parece que quando estamos em casa e durante muito tempo apetece comer mais, mais vezes, andamos sempre a comer, isto é para toda a gente, é mesmo verdade? O Coelho do Marítimo teve esta preocupação em abertar os alunos para terem uma alimentação saudável? Andamos, andamos, esse pluralismo, não sei se andamos todos, eu compreendo que também estes distúrbios alimentares estejam associados muito ao stress, ou, eu tenho muitos pais que realmente quando estão a cozinhar e muitos comentários dizem, estão sempre a ir ao... Porque há vídeos toda a gente manda o que está a fazer e toda a gente está na culinária. É verdade, toda a gente está na culinária ou então toda a gente está a assaltar o frigorífico, não é? O frigorífico está sempre, está, alguns têm até a tendência para estragar as portas do frigorífico, alguém estava a mandar uma piada de que passam a vida a abrir a porta do frigorífico. Eu acho que isto tem a ver também com o stress, não é? Mas também tenho outra perceção e mais uma vez da realidade que tenho acompanhado nomeadamente nos alunos do colégio, é que há uma preocupação para a comida saudável, para ensinar, reeducar também as crianças porque também a nossa limitação é irmos comer fora, em às vezes aproveitarmos a junk food ou a comida de plástico ou esta comida que nós temos acesso de uma forma mais imediata, está um bocadinho vedada. Então o facto de nós termos que cozinhar, termos o próprio processo, o próprio ato, além de ser um ato de amor, que eu acho que é um ato educativo e é um ato de convivência se a lutar entre a família e por isso eu, pela experiência que tenho acompanhado, acho que podemos sair um bocadinho mais redondos deste isolamento, importa que saíamos felizes, um bocadinho mais pesados, teremos depois tempo para fazer umas boas corridas e fazer umas boas caminhadas para digerir este processo emocional que nos faz engordar um bocadinho. Professor, estamos num pouco desportivo, o marítimo tem muitos adversários, mas nesta altura da vida o nosso adversário é outro e estamos todos juntos por uma causa. Temos mesmo que formatar o nosso pensamento neste sentido. Nós não somos neste plano adversários de ninguém. Nós temos que ser todos cooperantes e temos que lutar com todas as nossas forças, também usando o nome desta grande instituição para sermos influenciadores de bons comportamentos, de boas práticas e para podermos ajudar efetivamente quem também de nós precisa. Não há adversários, há um único adversário nesta luta, este vírus maldito que nos está a fazer repensar todo o nosso modo de vida, toda a nossa forma de agir e é com este e é neste que nós temos que nos concentrar e interrotar, todos juntos. Obrigado, professor Rui Osório, Porto e Marítimo, sempre juntos, mesmo que à distância, fique em casa, boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.